A partir de agora, você vai curtir ele que vem conquistando corações. Chicão dos Teclados. Chicão dos Teclados. Chicão dos Teclados. Eu queria tanto com você ser feliz, mas depois você me abandonou e não deu valor. Nosso amor, só restou saudade e solidão e tristeza no meu coração. Sei que um dia vai se arrepender, mas vai ser tarde demais pra você. Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em ficar com você. Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em amar você. Chicão dos Teclados ao vivo. Foi grande a paixão que senti. Queria tanto com você ser feliz, mas depois você me abandonou e não deu valor. Nosso amor, só restou saudade e solidão e tristeza no meu coração. Sei que um dia vai se arrepender, mas vai ser tarde demais pra você. Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em ficar com você. Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em ficar com você. Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em amar você. Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em ficar com você. Eu tinha medo de encontrá-la e ser reincidente. Fraquejar de novo, como antigamente, ter um recomeço do que teve fim. Ao ver lá eu tive a certeza que a dúvida acabou. Chorei, mas sorrindo doeu, mas passou. Você está viva, mas morreu pra mim. O tempo me abriu os olhos e fez despertar. Ninguém é cego a vida toda podendo encerrar. O nosso romance acabou num passe de mágica. Fomos personagens dessa história trágica. Fomos namorados, todos somos eles. Foi muito melhor ficar sem do que ficar com. Tentar foi um erro, acabar foi bom. Quem gosta por dois, padece por três. Eu tenho a emenda pra juras que você quebrou. E o tempo não para por causa que a gente parou. Eu era refém do teu corpo, você dos meus preços. Se sobrou ciúme, se faltou desejo. Agora é passado, é falta pra quê? Estamos novamente deslitos em novo endereço. Toda liberdade tem que ter um preço. Eu ganhei a minha perdendo você. Você não é mais minha limpa, nem eu sou teu Deus. E a gente partiu dividindo, um nós por dois eu. Você não é mais minha limpa, nem eu sou teu Deus. E a gente partiu dividindo, um nós por dois eu. O nosso romance acabou num passe de mágica. Fomos personagens dessa história trágica. Fomos namorados, todos somos eles. Foi muito melhor ficar sem do que ficar com. Tentar foi um erro, acabar foi bom. Quem gosta por dois, padece por três. Eu tenho a emenda pra juras que você quebrou. E o tempo não para por causa que a gente parou. Eu era refém do teu corpo, você dos meus preços. Se sobrou ciúme, se faltou desejo. Agora é passado, é falta pra quê? Estamos novamente deslitos em novo endereço. Toda liberdade tem que ter um preço. Eu ganhei a minha perdendo você. Você não é mais minha limpa, nem eu sou teu Deus. E a gente partiu dividindo, um nós por dois eu. Você não é mais minha limpa, nem eu sou teu Deus. E a gente partiu dividindo, um nós por dois eu. Chicão dos teclados ao rio. E também, uma州 até 32achves. Não é mais minha limpa, nem eu sou teu Deus. E by chicken, por onde está comportando o quinto ano. E por quê? É uma ponte pra nós dois, é bom lugar Quando um homem e mulher se tocam na olhada Dá uma força que o separe É uma porta que o de nós vai ter que abrir Não vai, não pense que ninguém vai impedir Não vai, quando um homem e mulher se tensa ao levar Fica fácil viver, mas É uma distração, onde o trem tem que parar Eu tô na contramão, te esperando pra voltar Pra poder seguir, sem ninguém pra sonhar Pois é só assim, que se pode libertar Amor Sucesso, chegando os teclados É uma chance pra gente se encontrar É uma ponte pra nós dois, é bom lugar Quando um homem e mulher se tocam na olhada Dá uma força que o separe Dá uma força que o de nós vai ter que abrir Não vai, não pense que ninguém vai impedir Não vai, quando um homem e mulher se tensa ao levar Fica fácil viver, mas Se tão alto Não vai, não pense que ninguém vai impedir Não vai, não pense que ninguém vai impedir Eu tô na contramão, te esperando pra voltar Eu vou ver, sem ninguém, sem ninguém pra sonhar Pois é só assim, que se pode libertar O amor Sucesso Sucesso O conto de fada De um carpinteiro Sozinho no mundo Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas tinha certeza Que nada era pra ela Que nada era pra ela E mais um dia ela passou Sem nada saber Quando o meu novo amor Comigo foi viver Se eu fosse um carpinteiro Se eu fosse um carpinteiro E você, princesa Eu ser dinheiro Você com nobreza Me diga, meu benzinho Você me amaria Com todo carinho Burro Comigo casaria E com todo carinho Burro Comigo casaria Isso é ciclão dos teclados Ao vivo pra vocês Zé da Camaranha pra todo o Brasil Na Tita CTS Vem comigo No conto de fada De um carpinteiro Sozinho no mundo Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas um dinheiro Passou Sem nada saber Quando o meu novo amor Comigo foi viver Se eu fosse um carpinteiro E você, princesa Eu ser dinheiro Você com nobreza Me diga, meu benzinho Você me amaria Com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria Vem no Maranhão Vem meu Brasil assim Obrigado pelo carinho de vocês, gente Sucesso, sigam você claros Que na Tita CTS De Mandela saber E os passarinhos que vão desante Sabem muito bem, onde andam você Que me caras a ver que se está por onde ela anda E te respeito, quem sabe o que me disser E os passarinhos que vão desante Sabem muito bem, onde andam você Vai lá buscar ela, passarinho Traga essa mulher pra perto de mim Se você trouxer, pagarei bem pago Valeu minha gratidão, você é mais Só do meu coração Darei minha gratidão, você é mais Só do meu coração Sem essa mulher, não consigo viver Não vou mais pra minha casa Levo tempo em beber Se ela não voltar, sou capaz de morrer Se ela não voltar, sou capaz de morrer Sim, que eu não sei, claro Matir das ideias de Boqueirão do Piauí Quem me dera saber desses anos por onde ela Infelizmente, quem sabe o que me disser E os passarinhos que vão desante Sabem muito bem, onde andam você Vai lá buscar ela, passarinho Traga essa mulher pra perto de mim Se você trouxer, pagarei bem pago Darei minha gratidão Darei minha gratidão, você é mais Só do meu coração Darei minha gratidão, você é mais Só do meu coração Sem essa mulher, não consigo viver Não vou mais pra minha casa Levo tempo em beber Se ela não voltar, sou capaz de morrer Se ela não voltar, sou capaz de morrer Sucesso! Pra tocar no coração dos apaixonados! Obrigado, Santo Inês! Numa noite fria Solucendo te dei meu adeus Do teus olhos o pranto caía Quando os meus lábios beijaram os teus Essa noite guardei na lembrança Como a noite mais triste da vida Trago ainda gravado na mente A nossa triste e cruel despedida Longos anos passaram tristonhos Ao teu lado não pude voltar Quando um dia morreram teus sonhos Pois te disseram que eu tinha um lar Foi mentira Foi mentira o que te disseram Outra mulher Outra mulher jamais pertenci Como posso viver para outra Se estou sofrendo e chorando por ti Chegando os teus sonhos Chegando os teclados ao vivo Quando os meus lábios Quando os meus lábios beijaram os teus Essa noite guardei na lembrança Essa noite guardei na lembrança Todo dia morreram teus sonhos Pois te disseram que eu tinha um lar Foi mentira Foi mentira o que te disseram Outra mulher jamais pertenci Como posso viver para outra Foi mentira o que te disseram Outra mulher jamais pertenci Como posso viver para outra Se estou sofrendo e chorando por ti Chegando os teclados ao vivo de cascar Queb ndromo Queb ndromo Fazendo Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.